O que é o senhor? Danilo Nascimento da Silva Para a apresentação, o senhor coronel PM Erick Ribeiro Costa Filho Por terem passado e assumido o comando do 27º Batalhão de Polícia Militar Para a apresentação, o senhor coronel PM Erick Ribeiro Costa Filho Para a apresentação, o senhor coronel PM Erick Ribeiro Costa Filho 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 Obrigado. 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 Obrigado.